Meu Deus, que destino mais estranho Nasceu o filho do Rousseau contemporâneo Meu Deus, é só mais um neste rebanho Nasceu o filho do Rousseau contemporâneo Meu Deus, que destino mais estranho Nasceu o filho do Rousseau contemporâneo Meu Deus, é só mais um neste rebanho Nasceu o filho do Rousseau contemporâneo Nasceu no frio Mas não chorou, nem gritou, nada se ouviu A mãe morreu, não resistiu Morreu sem dizer quem é o pai que antes fugiu Viveu, viveu com o tio Foi quem criou, abusou o trabalho infantil Menino esquecido, com fome e frio Aprendeu a vida de terror no lugar sombrio Cresceu dentro de um covil Aprendeu a sobreviver, mas ninguém acudiu A escola ele nunca viu Não conheceu o professor, ninguém corrigiu A arma que ele conseguiu Usou pra roubar e matar, ao crime se uniu Quase ele morreu, foi por um fio Na prisão veio a salvação, Jesus assumiu A bíblia que ele adquiriu Carregava, não largava, cristão do Brasil Gritava, fanático, doentio Repetia o mesmo sermão, igreja abriu Na igreja, foi quando ele viu Uma jovem irmã, na manhã seduziu Ao feromônio, ele não resistiu Copulou, ela engravidou, o diabo aplaudiu Nasceu, outro também no frio Também não chorou, nem gritou, nada se ouviu O pai se encantou, a criança sorriu Mas a mãe abandonou, puta que é o pariu Meu Deus, que destino mais estranho Nasceu, o filho do Russo contemporâneo Meu Deus, é só mais um neste rebanho Nasceu, o filho do Russo contemporâneo Meu Deus, que destino mais estranho Nasceu, o filho do Russo contemporâneo Meu Deus, é só mais um neste rebanho Nasceu, o filho do Russo contemporâneo Nasceu, o filho do Russo contemporâneo Nasceu, o filho do Russo contemporâneo Legenda Adriana Zanotto